Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira, olha Salgueiro hoje, dia nombrado, lindo dia aqui na nossa região, mandar um abraço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando, um abraço aí para o nosso parceiro, o Lazac, o melhor laboratório do sertão do central de Pernambuco e também o essencial, um abraço. Cadê ele? Foi?